Quem é o consultor de alimentos? O que esse profissional faz? Quais resultados ele pode trazer para o serviço de alimentação? Se você é um profissional da área de alimentos e tem interesse em atuar como consultor de alimentos, você precisa assistir esse vídeo até o final. Eu sou a Mayra Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Então vem comigo! O consultor de alimentos é um profissional formado na área de alimentos, ou seja, ele pode ser um nutricionista, um engenheiro de alimentos, um tecnólogo de alimentos, um cientista de alimentos, pode ser formado em gastronomia, medicina veterinária e outras áreas correlatas a essa e que tem atribuições para atuar como consultor em serviços de alimentação ou até mesmo em indústrias. Esse profissional está capacitado a ajudar esse estabelecimento com suas necessidades de funcionamento, de rotina, de processos, na capacitação da equipe e até mesmo no atendimento à fiscalização sanitária. O principal papel do consultor é entender as necessidades que esse estabelecimento tem e trazer soluções estratégicas eficientes que possam então trazer as soluções que esse estabelecimento precisa. E também o consultor de alimentos pode ser contratado para trazer melhorias que esse estabelecimento deseja ter. Por exemplo, uma questão de crescimento, uma questão de mudança de processo, mudança de equipamento, padronização de receitas, padronização de operações, uma expansão. Então o consultor também pode ajudar os seus clientes, os donos de serviços de alimentação, sua liderança e sua equipe a ter um estabelecimento que atende a fiscalização sanitária e que também se mantém no mercado, nesse mercado que é tão competitivo como o mercado de alimentação fora do lar. Se você tem interesse em atuar em consultoria e em serviços de alimentação, você precisa maratonar esse canal aqui, tá? Ele é o maior canal de consultoria de alimentos do Brasil. Então se você quer saber sobre manual, POPs, legislações, manipuladores, quais serviços você pode oferecer, o que os donos precisam para melhorar os estabelecimentos dele, aqui tem várias séries, várias aulas que podem te ajudar, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida sobre quem é o consultor de alimentos, pode deixar aqui embaixo do vídeo, tá? E claro, não se esquece de se inscrever no canal, dá o seu like, clica lá no sininho para receber todas as nossas notificações e eu vou deixar aqui duas sugestões de outros vídeos que você pode assistir que vai te ajudar na sua carreira como consultor. Eu te vejo no próximo vídeo, até lá!